Bom dia. 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 Boa noite. Bom dia. Ok. Bom dia. Bom dia. Um dia. Bom dia. Bom dia. . uma espécie de câmara educativa. E deveriam ter competências, não apenas para ouvir a informação que a autarquia tem para dar. A carta educativa, por exemplo, foi completamente atropelada na reorganização da rede escolar que nós temos nos últimos anos. Porquê é resistir com as cartas educativas? Foi fechar as escolas porque quer fechar as escolas. Ah, para teres igual a minhas de escola, porquê mesmo assim? Não, desculpem, isso não é descentralizar. É descentralizar e o centro das decisões que também está mais distante dos seus destinatários dos seus alunos. Quer o próprio modelo de gestão escolar, quer o que tem nos contratos de autonomia, foram completamente atropelados. As competências que lastram de fias para as escolas e nos contratos de autonomia das escolas que estão dentro dos conselhos, e em particular as escolas têm, foram completamente desfazados por estas negociações, por todas estas competências. As escolas vão desaparecer e vão ser transferidas na sua área na maioria, não sei se 70, 60, 180, até parece que as batistas são diferentes realmente. Os que têm 150, os que têm 70 divididas, mas há uma coisa que nós temos certeza, as escolas não ganham nenhuma competição. Isto tem que ser competitivo, mas aparentemente as escolas não fazem nada, mas por tudo o que sai, elas acabam. Tudo isso é que se atrapaliza. Por fim, temos a forma de implementar um projeto de reforma deste tipo. Tudo bem, temos experiências minhas, mas são pedidas como? Qual é o cronograma que nós temos? Nós precisamos dar algum cronograma para esta experiência ser alargada ou é a TPC oficcional? Já há 10, há melhor 10, depois há 7 mil. E aprova-se tudo só porque as pessoas vão lá e não precisam seguir. E aprova-se. Só porque aos contratos de autonomia, que eu também fui assinar em uma dessas gestões, que eu ouvi esses chamados, os diretores estavam lá assinar o contrato com o Quileneiros. Eu não sei o que é que eles são Quileneiros, se levarem agora com o contrato deste principal lá em cima. Provavelmente Quileneiros daquela discussão, apanhados pela primeira órbita de índios ou da animais de lá. Já agora, é o que eu tinha dito nisso, vou começar com um certo reforma, sem voltar para trás. Então os contratos de autonomia não funcionaram, não é isso? Gostei que não funcionaram, vamos assumir. Vamos ativar esses dados, estamos a forma. Já agora, só quero apresentar para analisar-se com os consegues de estudos. E que não há reformas de localização da educação de polvo. Eu, por exemplo, vou buscar um exemplo recente, que está em momento a ser respeito, da Hostal, que é a construção de descentralização. Mas hoje tem uma coisa completamente diferente, e eu acho completamente estranha para Portugal, que é centrar as descentralizações das escolas. E dizer, o que é que eles têm marcado? Não inventarmos isso, não inventarmos a ideia de que seriam das escolas que são boas, para aproximar a educação dos alunos e das famílias, que as famílias são uma entidade bíblica. As famílias. Já não sabem o que é que as famílias diziam as famílias? E, neste caso, as mudanças que eu sento em comentário, eu não vou agarrar-lhes o som da Hostal. E, portanto, dizem que, para melhorar assumir o desempenho dos estudantes, não há nada para se centrar as decisões das escolas. Eu sublinharia que as escolas deveriam funcionar de uma forma partilhada, mesmo no seu interior, e não se teria tornado uma extensão da cadeia de comando que parte antes do Ministério, e, a partir de agora, temos o doutor do poder, neste caso, se há a soviética, do doutor do poder, a autarquia de um árvore, neste tempo o outro, e, depois, quem é que será a salsicha? O cachorro. Não parece que seja a autarquia. Não parece que a salsicha seremos nós, nós temos das escolas. E, só para acabar, há um grupo de um grande repúblico que está lá, a Confederação Transparentar-Saborístico, e dizer que, na medida, é para fazer neste ano, neste ano, neste ano, e são medidas para, em 2012, desejos possíveis de experimentação e, depois, sim, de alargamento dessas experiências, caso, e com isso também é motivador, caso se consideram que tenham sucesso e sejam reavaliados, e, de tudo, continuar o sucesso. Para determinar, e mesmo para determinar, em relação a cinco parágrafes de hoje, dizer que, descentralizar, desconcentrar, tudo isso é muito bonito, mas é uma palavra. Enquanto não temos substância, e não só queremos analisar a sua substância, e não conseguimos ser críticos, ou até ativarmos como nós todos aqueles que se esforçam por fazer isso, nós temos de contribuir para a resposta da cidadania dentro do país cidadão. muito obrigado, muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos